Olá amigos, olá Flaviana, olá Claudinha, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Episódios Diários, em que nós estamos comentando, reflexionando sobre o livro Momentos de Renovação, e hoje nós vamos ver o que Joana de Ângeles Espírito nos fala no capítulo 6, Riqueza da Pobreza. Então vamos ver. Bem-aventurados os pobres de espírito, que são aqueles que se empobrecem de orgulho, adotando a humildade. Quantos se deslindam das paixões amesquinhantes, satisfazendo-se com o bem. Todos que se esvaziam do eu arbitrário, em favor dos direitos dos seus irmãos. Os homens que deixam as coisas vãs, sem abdicarem da honra. As criaturas que cedem nas disputas inúteis, perdendo bens transitórios, a fim de não se indisporem com ninguém. Esses pobres de espírito, assim o fazem, e deles é o reino dos céus. Os homens de espírito pobre acumulam a avareza nos cofres da usura e arruinam o seu próximo, em verdade a si mesmos prejudicando. Quando dão algo, permutam-no com interesse imediato. Se amam, exigem retribuição, porque possuem, sempre pensam em tudo comprar, em razão de não acreditarem na pureza dos corações, ansiosos e inquietos como vivem. São espíritos assinalados por imensa pobreza. Suas posses geram discórdias, inveja, ódio e divisão. Ganham na terra e logo se perdem, tudo deixando na insânia que os desarvora. Alguns não têm haveres, mas disputam os largos tratos de terra do orgulho, do egoísmo, da malquerença, tornando-se ricos de mágoa, vilania e agressividade. Fazem-se ricos de mesquinhez e pobres de esperança. Todo aquele que ama se enriquece de paz, empobrecendo-se de posses materiais. Bem-aventurados os pobres de espírito. É, é um convite à humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino. Jesus nos fala, né? Nos convida nas bem-aventuranças e no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, nós temos, no capítulo 7, nós temos um capítulo que fala sobre essa questão do orgulho e a única forma de nós vencermos o orgulho, que é um dos grandes males da nossa humanidade, juntamente com o egoísmo, como são os dois males da humanidade, de onde se originam todos os outros, e a única forma de vencer é com a humildade. E é a humildade em todos os sentidos. A humildade, como Joana fala aqui, não só relacionada às questões materiais, mas também às questões. Quanta agressividade por conta do orgulho ferido, quantas disputas, vão criando cada vez mais motivos para o afastamento do amor, que é o que esse livro vem trazendo, né? Para que a gente reveja a questão do amor. Amar, ser caridoso, exercitar aquilo que Jesus nos convida, é, em primeiro lugar, preciso buscar essa humildade. E a humildade é um exercício também, como todas as virtudes. é um exercício de autotransformação, de autoconhecimento, né? Mudando aquilo que precisa ser mudado com tranquilidade, dentro daquilo, dentro do limite de cada um. Porque se eu sou orgulhoso, número 10, como que eu vou diminuindo? Eu tenho que diminuindo aos poucos, eu não vou virar, sair do 10 e ir para o 1. Ou vice-versa, se eu não tenho humildade, a minha humildade é 1, eu não posso pular para o 10, é um exercício de autoconhecimento, de autotransformação. Cláudia, quer complementar? Só que me chamou a atenção, né? Nessa lição, e que você, Fabiana, comentou muito bem, é que ela fala, né? De questões aqui, esclarecendo quem são os pobres de espírito, e ela fala, né? Aqueles pobres de orgulho, de egoísmo, e ela fala, dá exemplos na nossa vida diária, né? Aqueles que abrem mão de coisas vãs, né? Para não brigar, para não entrar em disputas inúteis, para não se indispor com o seu próximo. E às vezes, muitas das vezes, nós brigamos, nós manter, por conta do orgulho e do egoísmo, que nós trazemos forte ainda, por coisas vãs, por disputas inúteis, como ela coloca, nós nos indispomos, às vezes, com pessoas que nós amamos, familiares, amigos, e às vezes, por toda uma encarnação. Então, pensemos nisso, pensemos o quanto, como você falou, Fabiana, nós podemos, aos pouquinhos, irmos nos desfazendo desse orgulho grandioso, desse egoísmo feroz que nós ainda trazemos, para que nós caminhemos no rumo da nossa perfeição relativa, que um dia chegaremos lá, não é mesmo? É isso aí. Então, é isso. É isso. Até a próxima. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho